E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, gente, dessa vez eu vim trazer para vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition. Tem muito tempo que eu não trago vídeos para o canal, né? Tipo, eu trouxe aquele trailer do Herobrine, mas, tipo, é, mas seguinte, tem muito tempo que eu não trago vídeo para o canal, tipo, eu trago pouco, tem trago pouco vídeo, né? E aí, tipo, tem uma semana que lançou a nova atualização do Adon de Fazendas, né? Que é o iFarmCraft e eu até hoje não trouxe para vocês a review, então eu resolvi estar trazendo a review hoje. Eu sei que tem muito tempo que lançou, mas não tem problema, mesmo assim eu vou fazer a review com vocês, porque vocês estão me cobrando muito no grupo, nos comentários, em todos os lugares que eu vejo. Vocês estão pedindo review do iFarm, para saber como está funcionando as coisas, porque as coisas estão meio que quebradas, então eu vou explicar para vocês. Primeiramente, é, eu não sei se vai estar acontecendo algum tipo de crash aqui enquanto eu estiver jogando, porque na verdade me parece que está com um bug de que o jogo está crashando, então, é, qualquer coisa eu vou estar trocando de mundo várias vezes aí, espero que não, mas se acontecer, né? Então, ok. Bom, primeiro eu vou começar com esses mobs aqui, eu vou começar com a galinha d'angola. Seguinte, galera, a galinha d'angola, ela se reproduz com trigo e você também pode estar fazendo aí, e ela também, ela, na verdade eu tenho que pegar o espantalho aqui agora. Ela meio que, ela meio que, dá para você estar fazendo aí com ela, um, ela meio que capina a sua alta, tá? Então, tipo, eu vou colocar aqui, e aí eu vou colocar aqui, ó, por exemplo. Aí eu vou colocar, não, vou colocar esse plantado aqui não, vou plantar essa semente aqui e vou mostrar para vocês uma coisa que vai acontecer. Eu tenho que mostrar antes que o jogo crash, porque, né? Bom, essa curiosidade que eu vou mostrar para vocês é apenas a galinha d'angola e a galinha poideira até, ok? Então, vocês vão ficar sabendo aí da galinha poideira também. Bem, elas capinam a horta, galera, ó, você vai ver que ela vai vir na horta e ela vai capinar a horta. Então, é uma curiosidade dessas galinhas em si, apenas delas, da angola e da outra, elas fazem isso com a horta, ó, vocês vão ver, ó. Faz, galinha, por favor. Rápido. Ah, eu puxei elas com semente. Aí, acho que elas vão fazer, ó. Pera. É para vocês capinar a horta, criatura de Deus. Oh, meu Deus do céu, que dificuldade que vocês têm nisso. Enfim, galera, elas capinam a horta. Aqui eu não sei por que elas não estão capinando, mas elas vão capinar. Se elas não capinar, a galinha poideira vai, quer ver? Deixa eu achar a galinha poideira. Aqui. Aqui, ó, capinou. Ela capinando a horta, ó. Ela vai diminuindo o nível da horta, vocês viram, né? Então, e para você evitar que isso esteja acontecendo, é só você colocar um espantalho, porque elas têm medo de espantalho. Então, todas as vezes que elas chegarem aqui perto, elas vão se afastar, porque elas têm medo de espantalho, beleza? Então, elas não vão capinar a sua horta. Bom, ok. Então, eu já mostrei a galinha poideira também. Vou pegar aqui uma espada. Bom, aqui temos a galinha marrom. Para você estar reproduzindo as galinhas da Angola, é só você estar utilizando isto aqui, ó. Que é sementes, né? E tal. Você está utilizando. O pintinho delas é marrom. Aqui, ó. Nasce esse pintinho marrom aqui. E ele também cresce aqui, à medida que você der as coisas para ele comer, ele vai estar crescendo também. Aí, cresceu. Bom, para você estar reproduzindo as galinhas poideiras também, é com isso, tá? Com a semente. Elas não precisam de galo. Elas reproduzem só entre galinhas mesmo. E vai nascer esse pintinho amarelo aqui, ok? Bom, fora isso, também temos aqui essas galinhas marronsas, galinhas pedreiras e galinhas brancas. Que eu vou estar mostrando para vocês, para você reproduzir elas, basicamente é com o negócio lá, né? De trigo, é com a semente de trigo. Aí você tem que reproduzir elas direto com o galo, tá? Não adianta você reproduzir uma galinha com outra galinha. Só com a galinha poideira que isso funciona. Bom, temos aqui a galinha marrom, né? Que eu já mostrei. A galinha de pescoço pelado, o galo de pescoço pelado e a galinha de pescoço pelado. Vocês têm que estar reproduzindo eles assim. Vai nascer um pintinho de pescoço pelado também, ó. Dá para ver que ele tem pescoço pelado, muito bonitinho. Ele é diferente dos outros. Temos aqui a cabra. E temos aqui também, deixa eu ver o que já foi. O bode. Opa. A cabra eu peguei, agora falta pegar o bode. Aqui, ó. Bode. Opa, tem que ser outro bode. Aqui. E para você estar reproduzindo eles, é só usar trigo. Vai estar nascendo ou cabra ou bode, tá? Aqui nasceu bode, mas vamos supor que eu vou tentar aqui fazer nascer uma cabra. Tem como nascer cabra e tem como nascer bode. Isso é bem aleatório aí, ok? Tem uma probabilidade de nascer dos dois. Bom, fora, esses bodes, eles também tem uma característica bem legal, que eles pegam comida, tudo que eles verem. Nem comida, tudo que eles verem jogado no chão, eles vão querer pegar. Pera aí. Ali, ó. Eles vão querer pegar tudo que eles verem pelo chão, eles vão querer pegar, tá? Ó, pegou. Esse daqui pegou. E se eu matar, em consequência, ele vai dropar o que ele pegou. Esse daqui também está com trigo. Acho que está, né? Não sei quem está com trigo. Não tenho certeza. Acho que esse está. Está com trigo, não. Não está. Ok. Mas aqui, ó. Aqui vai dar pra ver, ó. Ele pegou. Pegou. Pronto. Então, tudo, 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 inclusive diamante, pedra, essas coisas, tudo que você achar no chão, ele vai estar pegando, ok? Esse daqui não vai pegar. Ali, ó. Vai pegar, ó. Pegou. Pronto. Então, se eu matar ele aqui, provavelmente ele vai me dropar o diamante. Às vezes não, né? Às vezes ele não dropa. Isso é bem aleatório deles também. Temos aqui agora Agora, a galinha pedreza. Vou pegar a galinha branca de uma vez. Vou pegar o galo também. A galinha pedreza, a galinha branca e o galo, eles se reproduzem entre si, ok? Você tem que dar pro galo e tem que dar pra galinha, pro outro galo e pra outra galinha. E aí vai estar nascendo aí os pintinhos todos amarelinhos, assim. Esses pintinhos, eles têm uma animaçãozinha de coçar o pelo, ó. Olha só, eles costam pelo. E as galinhas, elas ciscam, ó. A galinha cisca, ok? Cisca o nariz, tudo bem? Ok. Bom, é... Próximo. Opa, travou aqui. É, bom. Já mostrei, mostrei, mostrei. Então, espantar, olha, a função dele é estar espantando os bichos, né? Como o próprio nome diz. Vaca, porco, vaca de novo. É... Eu vou pegar aqui o peru, o pato, a galinha poedeira, a pata, a ovelha e o apicultor. Depois eu... Não, eu vou trocar o apicultor pelo boi. Depois eu pego o apicultor. Bom, a vaca branca, a vaca normal e o boi vocês conseguem reproduzir. Tipo, o boi com a vaca branca, o boi com a vaca preta. E aí vai estar nascendo aí um boi, uma vaca aleatória, de cor aleatória, ok? Elas não têm muita coisa assim de nova não, é mais isso mesmo. Se você tá pegando a vaca, uma vaca de uma mesma raça, por exemplo, ou uma vaca preta, você, com um laço, você atrai todas as vacas que estão perto. Beleza. Bom, aqui temos os porcos. Os porcos não teve muita mudança pra reproduzir é com cenoura normalmente, né? Eles continuam os mesmos porcos, não teve mudança de modelo, textura, nem nada não. Aqui é o peru, galera. O peru, ele dropa... Ele dropa carne aqui, carne de peru, que você pode estar utilizando ela aí na fogueira. E pra reproduzir ele é com semente de melancia, se eu não me engano. É semente de melancia. Ah, não, ele não se reproduz. Não se reproduz, esqueci. Você não consegue reproduzir o peru, não. Mas você consegue estar matando ele. E se você tiver sorte aí de ele estar te dropando a carne de peru, que é a carne de peru crua. Você coloca elas pra assar aí, tá tudo bem. Ela vai tostar e pronto. Agora temos o pato. Esse aqui é o pato macho. Esse daqui é a pata fêmea. Você consegue estar reproduzindo eles com trigo. Depois eu vou falar uma característica das galinhas. Sem ser as galinhas da água. Só as galinhas comuns. E nasce o patinho. Esses patos, eles também vão pra água. E eles também nadam na água. Quer ver? Deixa eu ver se algum desses aqui vão. Olha lá. Ele vai, eles tem um movimento bem rápido na água. Eles conseguem, tipo, boiar muito na água. Fazer um movimento bem rápido. Infelizmente não tem nenhum comportamento que faça eles ficarem parados em cima da água. Mas eles conseguem se movimentar nadando. Então isso já é uma coisa bem legal. Aqui, ó. A carne do peru já cozinhou aqui. E dá pra você comer e tal, normalmente. Bom. Bom, as galinhas, galera. As galinhas. Essas galinhas aqui marrom. Também a galinha. A galinha branca e tal. E a galinha pedreza. Elas choca. Elas botam ninhos. Que são esses ninhos aqui, ó. Sumon. Farm. Aqui, ó. Esse daqui é o ninho delas, ok? E esse ninho, ele vai estar nascendo após 25 minutos. Por que 25 minutos? Porque na vida real é 25 dias que leva pra nascer. Então aqui são 25 minutos que leva pra nascer. E a galinha poedeira, ela bota muito ovo. Ela é melhor que a galinha normal do Minecraft. E pra poder arrumar aí, eu vou mostrar pra vocês uma coisa depois. Bom, aqui temos a oveira, né? Não mudou muita coisa. Não dá pra tá tirando a alã dela e tal. É apenas uma ovelha normal mesmo. Ela não tem nada de demais, não. Bom. Agora que eu já mostrei todos esses novos aqui, eu vou falar um pouco sobre a galinha poedeira, o apicultor, a caixa e esses trem aqui. Bom, isso daqui é uma decoração, galera. Parece um bloco, ó. Dá pra você passar por cima e tal. É um coxo. Ele serve pra você tá decorando primeiramente, assim, por enquanto. Apenas decorando mesmo as suas fazendas, ok? Não é nada pra você tá pegando de verdade mesmo, não. Mas vai ter um jeito certo. E esse é que é o apicultor, que ele faz trocas relacionadas às abelhas, ó. Como, por exemplo, três garrafas de mel por um ninho de abelhas. Essas daqui são trocas bem legazinhas aí, bem simples de se você tá conseguindo. E aí tem essas abelhas aqui que fica na corrente dele. Bom, as galinhas, agora eu vou falar aqui das cestas de maçã. Galera, essa cesta de maçã aqui é pra você guardar as maçãs que você pega, ok? Apenas pra isso. E tem essa caixa de produção aqui, que ela serve pra você tá armazenando as suas galinhas poedeiras. Porque as galinhas poedeiras, elas são meio fujonas, elas desaparecem do nada. Então, essa caixa aqui vai atrair as galinhas e elas vão entrar na caixa. Olha lá. Entra na caixa, por favor. Galinha, entra, entra. Entra ali, ó, na caixa. Na caixa. Aí, vai entrar. Ai, meu Deus, tá muito cheio de bicho aqui. Deixa eu dar um kill. Pronto. Aqui, e essa galinha, elas vão tá entrando na caixa, que é onde que elas vão tá botando ovos. Elas botam ovos, enquanto uma galinha normal bota um ovo, essas aqui botam dois ovos. Então, é bem assim, a cada um minuto, se eu não me engano, que elas botam um ovo diferente. E a galinha do Minecraft é a cada três minutos. Então, é uma coisa bem legal aí. Dá pra você tá aproveitando bastante. Então, é isso. Bom, também é como um bloco. Dá pra você passar por cima e tal. Não dá pra você arrastar nem nada. Então, dá pra você fazer meio que uma fileira, assim, de caixa de produção. Pegar as galinhas assim também. Aí, você coloca várias galinhas assim e elas vão tudo pra caixa delas e tal. Ok. É, bom. Alô, olha só que legal. E elas também, elas vêm pra essas caixas. Elas têm uma maior prioridade de vir pra essa caixa durante a noite, ok? Então, é isso. Bom. Bom, além disso, a gente tem também os craftings. Deixa eu mostrar pra vocês quais são os craftings. Olha, galera. Por enquanto, o meu jogo não crashou. Graças a Deus, não crashou. Eu acho que o problema tava na versão. Tinha muita gente reclamando de crash. Eu acho que era a versão. Pra você craftar aquela caixa de produção, basta você fazer isso e colocar um fardo de feno. Que aí vai dar essa aqui, ó. Caixa de produção. Bom, e pra você tá armazenando as suas maçãs. Vamos supor que você ache uma árvore de maçã e você quer armazenar as suas maçãs. Aí, vocês fazem o seguinte. Você tem três maçãs. Opa, maçã dourada não. Você coloca aqui três tábuas e três maçãs. Isso daqui serve pra armazenar a sua maçã. Por quê? Porque quando você pega a espada ou alguma coisa aqui, ou a mão mesmo, e mata, você consegue suas três maçãs de volta. Pera aí. Ok. Deixa eu ver se tem maçã no meu inventário. Não, não tem maçã no meu inventário. É, aqui ó. Olha só. Vou matar aqui. Matei três cestas e eu tenho que ter nove maçãs. Pronto, nove maçãs. Certinho. Então, isso serve pra você tá armazenando as suas maçãs. E também, além de tudo, esses animais, a gente também tem outras coisinhas novas, que são, por exemplo, as plantas. Plantas, é, deixa eu dar um barra time set daí aqui, barra sumon, farm, é, deixa eu ver aqui o que eu preciso de pôr. É, cajueiro. Opa. Aqui. Cajueiro. Então, isso aqui é a plantação de caju, ó. Você consegue tá colhendo os cajus e eles são itens que dá pra você comer e tal. Então, tipo, esses, essas árvores vão aparecendo pelo seu mundo naturalmente. Eu acho que eu não tô esquecendo de falar nada aqui, não. Eu espero que não. Qualquer dúvida, vocês perguntam aí. Bom, tem também aqui o Romã, é, farm, Romã, Romã. Pronto. Temos aqui os Romãs, é uma árvore menor, ó. As folhas são tudo bem aleatórias, não tem nenhuma folha nova, ó. Por exemplo, o pé de caju, madeira de carvalho, folha de acássia. Pé de Romã, madeira de carvalho, folha de abeto. Agora, o barra sumon, sabe? É, é, pera, macieira, que é folha de selva. Aí, aqui tem suas maçãs. Então, não me engano, são quatro árvores por maçã. Quatro maçãs por árvore. Vocês não conseguem estar repondo essas maçãs. Por isso mesmo que, depois que você colhe a maçã, você pode quebrar a árvore normal, levar a folha, levar o estranho, tudo pra você. E depois vai aparecer, novamente, outras árvores. E também, por último, tem as plantas, que elas aparecem no seu negócio normal. Ou você pode dar sumon nelas, que é, por exemplo, tomateiro, é, barra sumon farm. Bom, aí você tem essas quatro plantas, as outras foram removidas e podem voltar em breve. E você, quebrando elas, você tá conseguindo os itens delas. Que é o náboa, a rabanete, a berinjela e tal. E, caso você queira cultivar isso, você vai ter que esperar um pouquinho mais. Porque eu ainda não liberei essa função. Mas ainda vai ter como cultivar essas plantas e tal, na horta e tal. Então, basicamente isso. Ó, vocês vão ver que as galinhas poedeiras, elas vêm aqui. Essa galinha poedeira é minha. É. Ah, elas querem no ninho. Mas não tem problema, uma só vai conseguir. Ok. É, graças a Deus o jogo não crashou. Eu acho que o problema é na versão mesmo. Agora eu já posso tranquilizar o povo do meu grupo. Olha só. Acho que elas vão... É pra vocês comerem a horta. Come a horta. Ou, come a horta, fazendo pavor. Tá, elas não querem comer a horta, mas elas comem horta, tá galera? Então, é... É interessante que você... Caso você... É interessante que você tenha o espantalho. O espantalho ainda não tem craft, então pra você estar conseguindo ele, caso você esteja no survival, a única forma vai ser... Barra... Vai ser o barra sumo espantalho. Ou, então, você pega no criativo o ovo do espantalho e coloca. O espantalho também parece um bloco. E a função dele é espantar esses bichos mesmo. Olha só. Elas já depenaram o trem todo aqui, né? Já acabaram com a plantação toda. Ok. Bom, vamos ver se tem ovo aqui por perto. Olha só. O tanto de ovo que a gente já pegou. 14 ovos, galera. Então, é muito bom se você fazer isso. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Cada uma botou 2 ovos nesse tempo. Imagino que tenha botado mais, só que a gente meio que deu barra kill e acabou com todos os blocos e as coisas que estavam dropadas. Todos os mobs estão dropados. Então, é isso. Bom, espero que tenham ficado satisfeitos com a review do iFantasy, do iFarm. Ficou bem grande. Pra quem não sabe, o iFantasy vai estar lançando aí essa semana agora, né? Domingo. Domingo agora. Vai estar lançando. Quem já tem a beta fechada, parabéns. Eu espero que tenha gostado, aproveitado bastante. E pros demais que não conseguiram a beta fechada, vai estar saindo a atualização. Ó, vai estar saindo oficialmente aí no dia 15, que é domingo. Então, galera. É isso. Muito obrigado. Falou e fui. E aí